Estamos aqui no DigitalX Now especial, diretamente do DigitalX Metaverse & Innovation, aqui ao meu lado o Daniel Franolovic, ele que é líder de Metaverse para a tecnologia Latam na Centro, oi Daniel, obrigado por estar aqui falando com a gente, tudo bom? Bom Daniel, você acabou de sair ali do palco com uma palestra sensacional, falando sobre muitas aplicações, sobre o Metaverse e a aplicação dos negócios, a gente vai citar um pouco disso, mas antes eu quero saber um pouco da sua história, como eu falei, você é uma das pessoas que falam sobre o Metaverse dentro da Centro e hoje, como começou essa história, como começou o seu envolvimento nesse tema? Eu sou o típico nerd, eu sou o cara de tecnologia, eu gosto muito do tema, sou engenheiro de computação, tenho quase 20 anos agora de casa na Centro e sempre trabalhei focado em como que eu levo tecnologia para os nossos clientes, mais ou menos uns, vou dizer uns 7 anos atrás, um pouco mais que isso, eu comecei a trabalhar com inovação em tecnologias emergentes e liderando o time de inovação de 2 anos para cada. Então, naturalmente, quando a gente começou a falar mais a fundo de aplicação de algumas das tecnologias, realidade aumentada, virtual, blockchain, por aí vai, para o mundo, para o Metaverse, né? Então, quando a gente criou esse grupo de Metaverse, eu já estava incluído, já estava falando sobre o tema, já tinha pesquisado bastante, já tinha feito projetos, então naturalmente acabei virando o cara, dentro de tecnologia, porque a gente tem os criativos, mas dentro de tecnologia, o cara de Metaverse para a América Latina aqui na Accenture. E a Centro, como é que ela está envolvida nessa questão de Metaverse? Como é que vocês ajudam as empresas? Como é que vocês trabalham com as empresas? Pergunta ampla, né, cara? Muita coisa, né? Em geral, né? Accenture, o nosso propósito é ajudar os nossos clientes a tirarem o valor de vários temas do caso do Metaverse, especificamente, dividir o que é hype, o que é moda, o que é aquilo que está todo mundo falando, mas que é tiro curto ou vai morrer, daquilo que realmente vai trazer valor para as grandes empresas, que são os nossos clientes, tá? Então, boa parte do nosso tempo a gente está focado em levar para os nossos clientes, claro, tem toda a parte técnica, implementação, toda a tecnologia, mas o porquê da tecnologia, né, ou como isso vai ajudar os nossos clientes a extrair o valor nessa jornada de transição do que a gente fala da internet para o Metaverse. Bom, foi uma pergunta ampla, mas é para o pessoal aqui entender como que ao meu lado aqui o Daniel e a Centro são especialistas e podem estar ajudando a gente mesmo a entender como que funciona esse bicho de sete cabeças chamado Metaverse e como que eu posso usar ele na minha empresa. E é por isso que eu pergunto a você, o que tem espaço hoje dentro dos negócios para o Metaverse? Como é que vocês enxergam isso? É, eu falei um pouquinho lá no nosso papo, né, na palestra, tem muita coisa de expectativa de mercado para os próximos anos, então se a gente for pensar no resto da década aí, né, tem um mundo falando, olha, o mercado vai explodir, a gente fala de expectativas até de, para 2030, o Citibank, por exemplo, falou que a gente vai ter um mercado de Metaverse de 13 trilhões de dólares, por aí vai. Então tem muita expectativa de mercado, mas o que que já dá para capturar hoje de valor? Então falei um pouquinho disso, a Accenture acabou de publicar junto com o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial em Davos, um estudo sobre metaverso para consumidores, né, o que a gente chama de desmistifying the consumer metaverse, ou seja, para desmistificar o metaverso para consumidores, que é uma das vertentes, além do metaverso corporativo, além do metaverso industrial, e eu trouxe alguns insights inúmeros, obviamente, para direcionar o que a gente fala de estratégia de metaverso. Uma coisa que no meados do ano passado a gente descobriu, através de algumas pesquisas que a gente fez, por exemplo, para citar um tema, é que os executivos de várias indústrias, grandes empresas que são os clientes da Accenture, né, esperam que em 3 anos, aí, final de 2025, né, 4,2% da sua receita vai vir do metaverso, ou seja, tem um mercado aí de um tamanho de mais ou menos 1 trilhão de dólares para daqui a 3 anos, muito antes do que as pessoas estão pensando, né. Exatamente. Claro, tem muita gente lá fazendo piadinha, meme, ah, o metaverso vai desaparecer, que nem desapareceu o Second Life, mas do ponto de vista da Accenture, com o metaverso como uma evolução da maneira com que a gente interage com o mundo e usa a internet, tem muito valor aí para ser capturado nos próximos anos. Perfeito, e aí, para fechar, se você puder falar sobre algum, você citou um que vocês fizeram com o Fórum Econômico Mundial, mas se puder falar de alguns estudos, alguns dados que vocês estão capturando nesses dias, fique à vontade. Não, legal, eu recomendo, do ponto de vista da Accenture, eu recomendo que a gente que vocês vejam, tanto o que a gente chama de Technology Vision, é um estudo anual que a Accenture faz, fala de tecnologia, o de 2022 a gente tem falado bastante e estava bastante focado em metaverso, o 2023 vai sair logo mais, ainda não posso dar spoiler, mas esses dois estudos que eu falei, tanto aquele que a gente fez e divulgou no ano passado, que eu trouxe esse insight, quanto esse agora, do metaverso para consumidor, recomendo acessar. Neste metaverso para consumidor, em linhas gerais, o que a gente descobriu? Primeiro, que os consumidores esperam que o metaverso seja, ajude-os a fazer um pouco do que eles já estão acostumados a fazer nas mídias sociais, na internet online. Então, por exemplo, 51% dos consumidores que a gente entrevistou, nos dizem que eles querem, no metaverso, criar conteúdos e monetizar esse conteúdo. Ou seja, a cultura do influencer, do tiktoker, etc., evoluindo para o metaverso. Então, a gente fala muito nesse e em outros locais que os jogos estão virando mídias sociais e as mídias sociais estão se gamificando, virando jogos. E isso é a convergência que a gente fala do ponto de vista de consumidor que vai virar o metaverso. Então, em relacionamento com marca, em relacionamento de comunidades e de produção de conteúdo. E quando você fala essa questão de o criador de conteúdo e ele ser dono ali do que ele está produzindo, isso tem muito a ver com o Web3, né? Com certeza. O Web3, quando a gente fala, ela está muito relacionada, o que a gente fala do metaverso no Accenture, o metaverso é composto por espaços, então a internet dos lugares, você habitar, mas também a internet da propriedade. E isso está muito relacionado com o Web3, ou seja, o movimento cultural que as pessoas estão buscando de serem donas das suas coisas, do seu conteúdo, da sua identidade e obviamente a tecnologia que está por trás disso, blockchain, NFT, realidade aumentada virtual, inteligência artificial, mas basicamente como você consegue no metaverso transacionar, comprar, vender, alugar, etc. Então, super relacionado com o Web3, com certeza. Daniel, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por desmitificar muitas questões aqui do metaverso para a gente. Vou deixar um espaço para dar um recado final para o público. Eu que agradeço. Eu acho que rapidinho assim é difícil a gente falar. De novo, Accenture está buscando levar para os nossos clientes esta estratégia de trazer valor mesmo e não estar só no hype do metaverso e aí eu convido a todos a visitarem o nosso site e buscarem esses estudos que eu comentei aqui, porque tem muita coisa interessante que a gente está lançando sobre o tema. Muito obrigado, Daniel. Obrigado você que está aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado.